Oi, oi, meus amores! Como é que vocês estão? Tudo bem? Então, beleza. Gente! Eu quero hoje parabenizar todas as Believers. Esse vídeo tá sendo especialmente pra vocês e eu juro, juro, juro de verdade dessa vez e de todas as vezes que eu jurei, eu tô cumprindo, eu juro que eu tô cumprindo que eu tô tentando fazer série de vídeos pra cada acontecimento especial que foi pra mim. Esse acontecimento especial é o aniversário de Believers, que era no dia 19 de janeiro e o meu aniversário de Believers, que é só em fevereiro, mas eu comemoro um pouco antes que o dia 24 de janeiro por causa que o juiz foi preso dois anos atrás. Então, eu vim ter especial de tudo isso porque a gente merece. Depois de tanto a coisa que a gente passou, a gente tá aqui agora no topo das paradas com o Sorry, Love Yourself, or Do Me, todas essas músicas no topo. Então, isso tudo a gente merece ter um apoio moral e eu fiz esse vídeo porque eu particularmente, acontece muito isso comigo e eu não tô passando de jeito com a embe. Você acha que eu tô passando de jeito com a tia? Eu não tô passando de jeito com a tia. É porque acontece comigo, não na vida real. Na vida real eu conheço coisas, muito coisas de verdade. Acontece muito comigo em rede social. Meu Deus, quanta coisa! Não é que eu tô desrespeitando, mas é porque é meio irritante pra quem é falando de verdade. Então, eu fiz esse vídeo porque acontece muito tudo que vai acontecer agora no vídeo que vocês vão ver daqui a uns 5 segundos. a tia da vida real. Então, antes de sair daqui, clique em gostei pra mim. Já vai logo compartilhando com as amigas. Se você tá pelo PC, bem aqui vai aparecer uma caixinha pra você se inscrever. E se você tá pelo celular, vai aparecer bem aqui do lado uma bolinha que é dos meus últimos vídeos. E aqui embaixo, é só você vir aqui embaixo e tá o link de todas as minhas redes sociais, como eu sempre falo. E também tem o botãozinho de inscrever-se que não vai custar nada e que vai me ajudar demais. Então, não esqueça de clicar no joinha aí pra mim, por favor. É muito importante mesmo e de se inscrever logo aqui no canal. Eu sempre tá recebendo essas atualizações. Se você gosta desse tipo de vídeo, também se inscreve logo aqui porque o que eu vou ter mais é isso. Eu amei fazer e vocês vão dando sugestões de várias coisas que vocês querem, tá bom? Então, bora o vídeo. Tchau. 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 Por sorte Belieber? Eu sou Belieber Oi Você é Belieber? Não Não Desculpa Eu brinco com você Ah tá Qual é o seu álbum favorito? Qual é o meu álbum favorito? Com certeza meu álbum favorito é sorry Sorry? Pre-posed Fui Por quê? Pre-posed? Que que é isso? Pre-posed Ai meu Deus Não 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 Caso a outra música favorita que tem coisa Que que é isso? Qual é a outra música? Que que é isso? Boyfriends? 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 What a book Boyfriends I believe Não 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 E um presente Então Mamãe deixou com carinho Pra você Será que é? Ai meu Deus Como é que me desiste? AAAAAAAA AAAAAA AAAAAA Eu vou cuidar muito bem de você Da minha vida Da minha precividade Do diamante Do amigabai AAAAAA 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 Gente, eba! Mamãe deixou com carinho pra você. Tá bom. Com carinho. Bora ver o que é. Ai, que legal! Nossa, Bob não disse. Bonito! Eu vou me descer. Ai, que legal! Eu vou me descer. Ai, meu Deus, estou vindo de pica-pese Será que eu vou? Será que não vou? Tão caro Não sei, acho que não vou não Amém 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 Ai, meu Deus Eu vou ver Oi, como é que eu vou? Tirei para ação Eu nunca vou agradecer Justin 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 Nossa Igreja para a show Justin Bieber Estamos se jogando Ai, eu queria tanto ir Poxa Pena, da próxima vez eu vou Entra mãe Ô filha É, seu pai estava me lendo um noticiário E a gente veio fazer esse livro da Pau do Show aqui no Brasil agora assistindo Ai nós conversamos e decidimos comprar como você está sendo uma boa filha Não está tirando nota tão baixa assim Nós decidimos comprar ingressos para você ir no show dele Você e mais uma amiga, pode escolher quem você quiser Ah tá bom mãe, obrigada Muito obrigada Eu ia pedir a minha senhora Obrigada mãe Tchau 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 Ai meu Deus, eu não sei, eu não consegui! Ai, ai, eu vou ter um troço, meu Deus! Você está comprando essas revistas aí? Não interessa, fazia isso porque você está comprando revistas, e eu que está comprando essas revistas, podia estar comprando todos os ingressos. Ai, grata. É, já vai logo compartilhando com as amigas, e se você está pelo PC, vem aqui, vai aparecer uma caixinha para você se inscrever, e se você está pelo celular, vai aparecer bem aqui do lado uma bolinha, que é dos meus últimos vídeos. E aqui embaixo, é só você vir aqui embaixo, está no link de todas as minhas redes sociais, como tanto falo, e também tem muita gente de inscrever-se, que não vai custar nada, que vai me ajudar demais. Então, não esqueça de clicar no joinha aí para mim, por favor, é muito importante mesmo, e de se inscrever no canal, e de sempre ter as minhas atualizações. Se você gosta desse tipo de vídeo, também se inscreva aqui.